Inscreva-se! Oh, caralho! Depois? Tá. Espera então um pouquinho. Faz test? Oh. Faz test? Oh. Você é o Osvaldo? Você é o Osvaldo? Olha eu aqui! Não, o Osvaldo é o Tim, pô. Osvaldo é o Tim? Connected. É. Oi, Osvaldo. Oh, vai tomar um pouquinho. Batman. Ah, cadê aqui, ó? Esse aqui é meu servidor, cara. Ah, não deu para que calcinho. Cara, é muito paia, velho. O Eza é paia, é tosco, é escuro. E aí, guys, boa noite. Faz um pique diferenciado hoje. Vamos ver. Hoje eu estou mais afim de jogar com outros piques mesmo. Coitado do Eza. Vamos tentar brincar. Ah, você vai brincar? Você vai brincar? Piques diferentes. O cara fez um apelo aqui na live, hein? O cara fez um apelo na live? Qual que é o apelo? Falou que é aniversário dele. É aniversário dele. Tá meio... É o Legos. Ah, meu Deus, velho. Tá. Tá, eu vou tentar. Juro que eu vou tentar o máximo jogar de N nessa stream, velho. Vou tentar, velho. Juro por Deus. Pô, trol do caralho. Aí, porra. Aí eu vou ensinar para vocês como é que faz, ó. Você vem aqui e você... Pera. Primeiro você maximiza isso aqui. Aí você vai na stream. Você bota aqui. Aí você puxa para cá. Aí você puxa mais para lá embaixo ficar... Ficar grande. Para lá embaixo ficar grande. Beleza. Aí você corta tudo aqui, ó. Sou um gênio. Voltei. Hã? Voltei. Voltou? O bom filho a casa torna? Bora, o campeão. O que o cara baniu esse, velho? Ah, porque ele está de tal. Entendi, pô. Joga de vôlei, libera a The Carry. Pô, porra, por que todas as 30 gente pedindo para jogar de vôlei, libera a The Carry? Porra é essa, guys? Vocês são loucos da cabeça. Vou jogar de vôlei, berra, mano. O cara vai jogar de Akali? Então, toma aqui, ó. Quero ver eu tomar aí, cara. Nosso time vai ficar bonito. A comp vai ficar uma comp bem redondinha. É, live em Silas, talo. Hoje é dia de trollar nessa porra. Vou trollar todo mundo. Foda-se. Vou trollar nessa porra. O que comba com N? O que comba com N? Jarvan. Pantheon. Pantheon. Dependendo da lei, dá para sair de Pantheon mesmo. Não, calma. Espera para ver o que os caras vão picar, pô. Ai, vai ser Zarracan, velho. Uou! Uou! What the fuck? Pô, eles acham que tu se fudeu agora, velho. Acabou de fuder com o histórico perfeito e... Olha lá. Confia, porra. É, tá ali a bote isso aí. É, o Furis sabia. Olha a nossa comp, cara. Cinco maloqueiros. Por que o nick do cara é Cavalo Negão? Deixa eu dar pouquinho, Osvaldo, só para atrapalhar ele. Olha que empolgoso, Osvaldo, velho. Lixo. Vai. É, Thalia, Rakan. Ou, isso aí é level 6, aí cad, viu? Quer dizer, tomou o W dela, tá morto, pô. O W do Rakan tá morto. E eles é a mesma coisa da gente, tá ligado, né? É, tomou um 6, você tá morto. Na verdade, não. Na real, não. Ela tem Cleanse e ele tem Guardian. Não, o Rakan morre. 100%. É, ele morre. Vou full AP aqui também. Só que a N é muito ruim quando ele tá ali. Eu tomo muito outrange, velho. Se diga, ele não mato, velho. Ah, deram lixo. Tá de moeda, o Rakan. Cara, acho que o ponto tá aqui, hein, velho. É, eu também acho, cara. É, mesmo assim ele veio, né? Paia, né, velho? Traco, velho. Se eu tomar daivoc tá. Olha ele ali. Meliante. Ah. Toma. Toma. É brincadeira essa lane também, né? Gostosinho, foi armar a Jenny. Tem que ir pra catar, hein? Devo tá assim. Toma neles? Ah, é que eu tô sem Flash. É, eu tô sem Exaust. Não, a gente mata o Rakan. Cara abusado, hein? Ó, ó. Me deu Ignite ainda. Me deu Ignite, sim. Você pode. Ah, eu vou puxar essa aqui na real, velho. Não, não, não. Deixei, deixei. Jogou bem, velho. O cara é bom, então. Não, eu que trollei também, né? Essa aqui não é uma lane muito legal pra eu ficar sem Flash, não. Então eu leve um 6, volta. Tá de bom. Flash K? Não, só pra ele não frisar. Tô, tô 15S na frente, velho. E uma kill, holy shit. Vixeza. Tá pegando gold. Você acha que eu arrego pra esse cara aqui? Ah, velho. É, tá ali, pô. O cara é bom, né? Tá ligado? Seu troll do caralho. Eu sabia que o Thalia chegava assim tão rapidão. É. E ele comprou o bot ainda. O cara é... É o Zeninha, pô. Mas eu joguei bem ele. Tá nada. Tudo que vai é volta. Ele vai ter a volta dele. Aí dizia o grande profeta. Tudo que vai é volta. Eu tenho Exaust. Tô quase 6, hein. Começa então? Só 6. É, eu não tenho Flash, mas se os caras deram a mole, eu vou soltar. Ah, eu pegando o stun aqui, a Thalia andando pra frente, eu vou voltar. Nem importa se não der em nada. É só pra dar dano também, tá ligado? É, deu bastante dano, tá? Ah, se o stunasse eu ia. Não, eu tô sem ir. Ó. Ah, é Pantheon. Sai, sai. Auxilo, a gente ganha isso aqui. Tá. Igual um de do Rafa. Ah, que mocada, velho. Ah, a gente vai ter que ir lá ajudar ele, velho. Ai, meu Deus. Sendo estampado, Midi. Tá 4-0 o tutzinho, velho. Ai, meu Deus. Ah, sai fora, velho. Ô, Akali, Akali. Nem vira, nem vira, nem vira. Tô morto. Sai, você? Não, tô morto também. Feche. Cadê? Ah, que bosta, velho. Ah, o Dragon in the air. Famoso, o Dragon. Vamos lá, né? Temos um jogo a ser jogado. We have a game. O jogo tinha acabado já, né? Agora temos um jogo. Ih, stop, morre também. Pô, dificultando, velho. É, novidade. Pantheon pode estar aqui, velho. Pega essa barricada aqui e mete o pé, já. É, mas é meio complicado a gente ficar no meio da lane. Ué, a gente tá... E-CAD, né? Isso aqui. Ah, até ele tá sem flash. Eu posso tentar ultar ela, tá ligado? Posso tentar começar de ult aqui, de ver se tem ult, não. Vai tentar estar lá. Esse cara tá jogando muito safe, velho. Ah, que chato. Eu vou dar um flash ult nessa porra, já que o Silas tá aqui, cara. Ó. Eu tenho os top-watches e exaustes. Tá, saiu. Falou tudo sim. What? Ah! Ah, esse cara tá muito louco, velho. Ah, eu dou o boquil. Ah, não morreu, velho. Vai se fuder, cara. Eu dou o boquil, eu dou o teu, eu dou o teu. Eu de panta. Ó lá, ó como vem. A sapequinha. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, perdi meu mobility, cara. Morri. Eu não consigo compreender. Esse jogo é muito difícil para o meu cérebro. Eu não consigo entender. Que isso? É... Tá sem ult, Hakan. Patete e patatanha. Chegando. Sem cleanse. Você está morto. Você está morto, meu amigo. Ó o... Ó o midi aqui. Ah, ele... Que isso? Vamos lá, vamos lá. Mas por isso. Ah, dragzinho, né? Agora dá para brincar no drag. Ai, meu Deus. Não dá, não dá. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ou dá, né? Ah, Akali está vindo, cara. Terminou. Ah, deixei a Akali meio low ali. Estou indo aí, velho. Tá. Matei. Ah... 10 logo, 10 logo. Vem. Eu pego, eu pego. Matei. Boa. Vou te dar stun. Não tem mais nada. Não tem nada, não. Não tem nada. Ó, pegamos aqui. Pô. Falei que Gragas ia ser... É full counter. De Hakan. Teria o que fazer. Não posso, pô. Eza, você tem namorada? Que isso? Olha a pergunta do cara, mano. No chat do jogo aí. Você tem namorado? Talvez. Pfff... Pfff... Sai cá aqui, hein? Qualquer um, velho. Negócio fica no centro de Akali. Ela pode estar subindo. Não, ela está bot. Ah, a Reaven está bot. Ó. Olha os flores. Pesto nele. Ai, meu Deus. Ah, olha o bot, cara. Cai no tudo, porra. Fica aqui com ela, viu? Tá. Tô sem stun. Dei exaust. Uh, beauty. Ah. Eu aqui, ó. Eu mereci. Ah, pô. Flash Akali. Bebe nela, viu? Tadinha. Ficou. Stunei. Vai, galera. Ah. Tô sem mana, cara. Ai, eu não posso. Tô vivo. Fazer, fazer. E o Talon? Tá no mundo paralelo. O universo do Talon. O fantástico mundo do sapequinha. Oh, eu tô passando meio mal, velho. Tô meio tonto. Vou comer alguma coisa depois desse jogo, sim. Tô com fraqueza. Tadinha, velho. Ai, velho. Morreram lá, viu? Não, morreu não, morreu não. Ai, fechou, velho. Foi meio burro, né? Tá ligado? Eu ulto pra ter presença. Presença. A gente não faz isso daí tão rápido, não. Acho, cara. Ou faz, né? Faz, acho. Faz, faz. Faz sem ataque, velho, velho. Faz isso. Faz. Alt bom. Porra, é essa, velho? Tô me sentindo fraco. Vou correr, vou cair aqui. Você precisa comer, porra. Você precisa comer. O cara é bom. Ai, meu Deus. Camille. Desaust nela. Tá, tá. Tem zona. Eee! Nossa, eu gritei aqui. Foi as forças que me restavam ainda. Foi tudo agora. Caralho, velho. Foi tudo agora. Puta que... Acaba o jogo lá. Eu não tô aguentando mais, velho. Vai comer lá, então. É, o fone apertando. Vai se fuder, cara. Você lembra disso ainda. Pior que aquele jogo lá, o caso desmaiu. Juro por Deus. Teve um jogo do CBLO que o meu fone apertou tanto a minha cabeça que parou a minha circulação de sangue. É sério, cara. O fone do CBLO aperta muito. O fone do CBLO aperta muito.